Caixinha Chamegado. Caixinha Chamegado, alto-falantes KS, módulo taramps de pura pressão. Caixinha Chamegado, proprietário Carlos Henrique e sua esposa Leninha. Apoio, posto Caixara e distribuidora La Casa de Bebidas. Caixinha Chamegado. Proprietário Carlos Henrique e sua esposa Leninha. Proprietário Carlos Henrique e sua esposa Leninha. Proprietário Carlos Henrique e sua esposa Leninha. Caixinha Chamegado 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 O que é isso? 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 Autofalantes KS Módulo Taramps De pura pressão 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 Caixinha Chamegado Altofalantes KS Módulo Taramps De pura pressão 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 Eu quero saber se é amor outra vez Ou ilusão É uma obsessão que arde dentro de mim É pasão Quero estar contigo, claro que é um passo Regalame esta noite, eu posso mudar Quero estar contigo, claro que é um passo Regalame esta noite, eu posso mudar E eu te quero, I need you forever Bésame, eu sou você por você E eu te quero, I need you forever Bésame, eu sou você por você Eu te quero, quero que sepa que eu sou sincero Insane PJ Bésame, eu sou você por você Quero estar contigo, claro que é um passo Regalame esta noite, eu posso mudar Quero estar contigo, claro que é um passo E eu te quero, I need you forever Bésame, eu sou você por você Apoio, posto Gai Sara E distribuidora La Casa de Bebidas What if we realize the stars Say you made to be mine Nothing could keep us apart You'd be the world I was meant to fight It's up to you It's up to me No one can say what we get to be So why don't we rewrite the stars Maybe the world could be ours Tonight You think it's easy You think I don't want you Caixinha Chamegado They say you made to be mine Everything keeps us apart And I'm not for what you were meant to fight It's not up to you It's not up to me When everyone tells us what we can be Then how can we rewrite the stars Say that the world can be ours Tonight Answer me, DJ 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 Yeah, DJ Where the stars Answer me, DJ 下 me, DJ Claudia Wait you, DJ SON Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.